Fala pra nós aí do... Ah, o Zaratio, gente, o Atlético confirmou, através até de um contato feito aqui, aliás, não, na verdade o Atlético confirmou que o Zaratio foi uma entorce no tornozelo, mas a imagem, Altinho, a imagem deixou uma certa apreensão. Então, olha só, é tão triste a gente dizer isso, mas a gente comemora que não foi tão grave. É uma lesão que merece os cuidados, que os cuidados já começaram lá na Cidade do Galo, com o Zaratio, mas quando a gente vê a cena... Ele chorando, né? É, ele chorando, o movimento que faz da perna, o movimento que faz do corpo, passou na minha cabeça em determinado momento a preocupação que eu tive, tomadas as devidas proporções, com o lance do Rubens. Que o Rubens, a gente vê o lance e já fala assim, nossa, ali foi tudo, foi tudo. E o Rubens tá aí já há um bom tempo sem jogar, ainda tem um processo ainda pra recuperação, mas é conservador, não passou por cirurgia, então tem as informações positivas também falando do Rubens. E do Zaratio, quando a gente vê o lance, a gente pensa assim, poxa vida, vai ficar aí por um bom tempo. Não, é uma lesão que já está em tratamento e a gente imagina que o Zaratio volte em três semanas, que a gente imaginava que poderia ser muito mais que isso, então a expectativa, pelo menos que me gera, que ele fique fora do Atlético aí por um mês, mas que não vai ser pra temporada toda. E é um jogador de extrema importância e mais um pra esse momento, que eu não gosto de falar disso, mas que azar que o Atlético tá vivendo. Que não é só, é, assim, é em sequência. As coisas acontecem com o Atlético, não dá aquela pausa pra respirar, pra poder falar assim, ó, é, agora o Atlético vai ficar um período sem ter nenhuma lesão. Não, não, vai lá e já no próximo jogo já tem. Aí já pega o Rômulo também e tem que sair porque sentiu. Então as consequências que o Atlético vem tendo extrapolam simplesmente, ah, é futebol, faz parte do jogo. Não, o Atlético também tá com uma nuvem em cima de azar. Sabe essa situação que o Atlético vive hoje, que o Altinho comentou aqui, me lembra muito aquele jogo histórico do River Plate contra o Santa Fé, é que o Enzo Pérez foi pro gol, tinha 11 jogadores pra serem convocados ali pro jogo contra o Santa Fé na Libertadores e tinha, não tinha nem goleiro, tanto que eles colaram com o Enzo Pérez. O Galo tá com, acho que uns 16, 17 jogadores disponíveis pra esse jogo, né, se não me engano, acho que em torno disso. Era um 18 agora que o Zarate, é 17. Então é 18, 17. É grave. O que acontece com o Zarate, quando ele lamenta, acontece muito com o jogador profissional, que tipo, machuca muito, quando já sente uma dor, ele já fica preocupado, não, será que é de novo uma coisa grave, média, não sei. Então às vezes vem um desespero, a gente viu o desespero do Zarate. Sim. E por isso que eu falei assim, nossa, será que é forte assim? Mas é porque tem um histórico de lesões, né, que atrapalha muito, inclusive, que o Zarate já estivesse na Europa há muito tempo. É, eu tô com o Elton assim, poucas vezes eu vi tantos problemas, mais um time fora. E aí, claro, você tem aí contusões, suspensões, vários jogadores saíram e tal, e as convocações também. Mas é muito desfalco, cara, é muito desfalco, é muita gente fora. E ontem a gente tava falando aqui, você monta um time pra brigar na cabeça do brasileiro só com os jogadores que estão fora. Com tudo, né? E aí você vai pra um jogo contra o Palmeiras aí na segunda-feira, sem possivelmente sete jogadores titulares, tá? E aí, é por isso que é a do Hulk, né, que voltou as atividades pra aprimorar a parte física e tal. Enfim, e... Ah, o negócio do Alan Franco, que muita gente tava dizendo que o Alan Franco ficou fora do jogo da seleção equatoriana porque tava contundido e tal, e aí o André Salles foi buscar a informação, e aí o pessoal da assessoria, através do Cássio Arregui, disse que não, que foi opção do treinador, que ele não tem nenhum problema físico, é outra boa notícia. E a gente, eu tava vendo os jogadores que estavam, que estavam fora, que estão fora, né, na verdade, no Atlético. Cara, o Atlético teve uma maré de azar com o Bendício Elton nesse momento, muito grande. Perdeu muitos jogadores. Suspensos são três. O Everson Batalha e o... Everson Batalha. Sarabia? Lemos. Lemos, o Maurício Lemos. Perde três caras suspensos. Aí, além de perder os três suspensos, o Atlético perde. Jogadores que estão na Copa América, que são o Eduardo Vargas, que tava sendo útil nesse momento. Arana. O Arana e o Alan Franco, que são titulares. Sim. E aí, o Atlético ainda perde. Lesionados. Tem o Otávio, o Rubens, o Paulo Vitor voltando agora. Mariano. Mas o Mariano, o Hulk tá lesionado ainda, que esse aí é início de transição física, de transição pra depois fazer preparação física. E o Atlético ainda perde o Zarate. Cara, é um momento assim que... A gente fala muito sobre a questão do elenco e aí, retomando até a discussão que foi discussão e pauta em outros programas, foi pauta ontem, foi pauta antes disso. O Atlético deu muito azar de perder tanto cara no mesmo momento. Você perde jogadores por convocação, jogadores por lesões, jogadores por suspensão. Primeiro que convocação não devia existir. Ah, tá desfalcado porque fulano foi convocado. A exceção das Olimpíadas, que de fato não são data FIFA, o resto não deveria existir. Cara, nós estamos falando de uma data FIFA, é natural, isso não é para a para em qualquer lugar do mundo. Só aqui que não. Então, isso não deveria existir. Agora, as outras, os outros desfalques, é muita gente se lesionando junta, de uma vez só. É um problema que o Atlético precisa entender o que está acontecendo, de fato. Opa, isso aqui é algum problema natural de acontecer na semana? Então, mas o muscular não tem muito, ok? Eu acho que o que agrava são os outros fatores. A Copa América, saídas, no caso a saída do Jamerson. Então, a dos outros eu não considero, Edenilson, Patrick, e alguns que estão aqui não são utilizados. Acho que nem tantas lesões... Mas se eles estivessem em valor, se o Patrick, o Jamerson e o Edenilson... Não, espera aí, vocês precisam esperar eu falar, pô. Vocês não sabem o que eu vou falar. Calma! Você está sofrendo de ejaculação precoce, que nem o Elton. É que se eles, enquanto aqui, estivessem jogando bem, será que eles teriam saído? Não, se estivessem jogando bem, evidentemente, não. Então, por isso que quando você falou... O Jamerson estava jogando bem. Quando você falou de elenco curto, você analisou que jogadores estavam saindo, mas saindo por quê? Porque aqui não estavam rendendo. Isso. Então, o Atlético liberou. Mas você libera porque não está jogando bem, mas você não repõe? Tem que repor. É isso que eu... Esse é o ponto. Na primeira janela ainda, o Atlético. Esse é o ponto. Não é nem na segunda. Quando você monta um elenco, você tem que pensar nisso. Agora, a boa notícia é a seleção brasileira. O Arana vai voltar antes do tempo para o torcedor do Atlético. Essa é a boa notícia. Para com isso. Só falando aqui a respeito ainda das lesões, que o Thiago falou assim, tem que saber o que está acontecendo. A gente vê que a do Zaratio foi um acidente. O escorregão do jogador do Bragantino, que não foi nem maldade. Foi escorregão e acaba acertando. O do Rubens também é a mesma situação. Também não foi na maldade não, né? Do Rubens. Não, foi maldade. Também foi escorregão. Também foi escorregão que veio por trás e acaba dobrando. O lance foi feio, que prende o joelho do jogador. Lesão muscular do Otávio. Foi lesão muscular na coxa. Mariano. Mariano, lesão panturrilha. Não tem que olhar do Mariano. E a do Hulk também é uma lesão muscular. Mas eu acho que não é questão do departamento. Eu acho que foram ocasiões. E você levanta sempre um dado muito importante aqui, a sequência de jogos. E essa sequência de jogos que os atletas têm, eles precisam realmente de um descanso. Você escutou um profissional que falou com você, oito jogos é o limite para qualquer atleta. Foi o Hulk. É. E o Hulk foi exatamente esse número que ele não foi substituído. E o Hulk, muitos torcedores reclamavam. Tá lá o Milito tirando novamente o Hulk. Tá lá o Milito. E o Milito falava, o Hulk precisa de cuidado. O Hulk precisa de cuidado. O Atlético pega uma sequência de jogos decisivos, que o Hulk precisava estar em campo por um tempo maior, acabou acontecendo isso. Então, não é ser o profeta do acontecido, mas o Milito falava isso o tempo todo. E isso pode também ter levado à questão do Otávio. O Otávio também teve uma sequência e o Otávio vinha de uma intensidade muito alta. Absurda. Muito alta. E isso veio acabando acontecendo. Eu acho que são ocasiões do futebol. Eu quero daqui a pouco falar com o doutor Gustavo Berigoli, que está aqui, mas antes, Garcês, na coletiva, o Milito destacou que esse período, com as ausências, é para sobrevivência. É. Que ele vai ter um momento muito difícil. Sabe o que? Se é que tem algo que possa atenuar esse período muito preocupante, é que está acontecendo agora, né? Então, você vai ter muito tempo para se recuperar, caso seja necessário. Daí a vitória, o tanto que ela foi importante contra o Red Bull Bragantino, porque o próximo adversário, cara, é o Palmeiras. A vitória já foi no sacrifício. A vitória já é um indício do que vai acontecer no próximo jogo contra o Palmeiras. Mas é o que eu falo, o que eu critiquei aqui também, já em outros programas, como vocês lembraram, é a montagem do elenco. Eu acho que essas lesões acontecem, gente. Acontece lá no México, acontece na Inglaterra, acontece com times da Série B, da Série C. Isso acontece. A questão é a montagem do elenco. Então, o Milito já identificava isso, que poderia, tinha que dosar um pouquinho alguns jogadores, porque eu não quero ver quebrado ali na frente. Eu precisava improvisar um lateral direito, improvisar um cara na ponta. Então, essa questão é tudo conduzida por um staff, né? E não é só a comissão técnica do Milito. Tem a diretoria respaldando eles também. Ó, tô precisando de um lateral esquerdo, tô precisando de um lateral esquerdo, eu preciso de agora, pra ontem. O Galo já tinha que ter se movimentado. Eu acho que o grande erro da diretoria, nesse sentido, é já ter feito um elenco mais redondo, mais homogêneo, pra que pudesse aguentar essa maratão de jogos. Mais equilibrado, Garcia? Ou você acha desequilibrado? Eu sempre prefiro um grupo mais homogêneo, mais equilibrado mesmo. Grandes figuras, é importante ter jogadores que diferenciam, que fazem diferença como o Hulk, com o Matheus Pereira, ótimo. Mas eu acho que em um grupo homogêneo, você monta um time mais competitivo. Eu acho que a gente vê isso na NBA. Times competitivos, né? Com elencos fortes, costumam bater campeão. Eu fui numa reunião recentemente com o Elton Novaes, eu cheguei um pouco antes, o Elton chegou um pouco depois. E antes da reunião, da nossa reunião começar, eu estava tratando com uma pessoa do Atlético sobre isso aí, que é a questão dos pedidos do Milito. Milito pediu, Milito sim, Milito pediu. Milito procurou e falou, olha, nós precisamos aqui, acolá e tal. Só que a direção, seguindo o que já foi anunciado no ano passado. É sempre bom lembrar. Querido Milito, nós precisamos ter só um pouco de paciência aqui, porque... E olha que na época que o Milito pediu, ainda não tinha esse monte de desfocos, não. Não. É, porque tem quanto tempo essa reunião nossa lá? Um mês? Um mês. Um mês, né? Então, o Milito pediu. A direção enfrenta dificuldades, por causa da grana, enfrenta dificuldades para suprir essa demanda. Porque o Milito foi notando, e isso que eu falei com o Valor, ele foi notando que mesmo não rendendo, os jogadores estavam saindo, e aí eu estou citando o Patrick e o Edenilson, e o Gêneson estava rendendo e também saiu. Então, o Milito chegou e disse, olha, e aí? Preciso de reposição aqui. Aí, gente da direção olha para o elenco e fala, não, mas peraí. Você tem Igor Rabelo, Lemos, Fux, o próprio Batalha que fazia a de Zagueiro e o Rômulo. Não precisa. Você olha para a lateral direita, você tem o Sarávia voando. Aliás, eu falei ontem aqui, sem informação, e ele é o lateral com a melhor performance atualmente no futebol brasileiro. Os números. Em números. Em números. E aí, ele olha para a lateral e vê o Mariano ainda não estava contundido e o Sarávia. Para o lado esquerdo, aí, era pica, era problema. Aí, ele olha para a volância, até então, ele não tinha problema. Aí, ele olha, quer dizer... E o Otávio muito bem, né? O Otávio, não, mas há um mês ele não tinha machucado. Não tinha machucado ainda não, não tinha machucado ainda não, naquele dia, não tinha ainda. Então, ele tinha o Otávio bem, o Alan Franco, só que aí não contou com a convocação, mas o Alan Franco bem. E aí, não, aqui também eu não preciso, porque tem uma batalha que é volante, de origem. Ah, mais para frente aí que eu não preciso mesmo. Não, então me lê, então não vamos buscar. 16 do 5 foi a lesão do Otávio. Foi confirmada pelo atleta 16 do 5, então já... Então, eu acho que não tinha acontecido ainda não. Não tinha não. Quer dizer, só um parêntese pequeno dentro disso aí que você está falando. Algumas coisas dentro de uma instituição não precisam de ser reveladas, né? O Milito fez pedidos, não pôde ser atendido, só que diferente do CUDE, ele não chegou nos microfones falando que fez pedidos e esses pedidos aconteceram. Então, nem tudo que acontece dentro de um clube precisa de ver a público, né? Mas veio a público, a proposta do Atlético a ele, trazendo o que o elenco teria ou não para o restante da temporada. É, aí o que eu estou abordando aqui é outra coisa. Sim, eu estou dizendo que sim. Você falou do documento que vazou. Veio a público do documento que foi vazado, o Atlético apresentou a ele. Mas que dá dengue, velho! Que isso dá? Dá dengue, mata ele aí! Às vezes é um bubaco que foi para lá, ó.